É bom que saiba que eu sempre quis enfrentar você. Um teste entre dois cavaleiros de ouro. Round 1. Lutem! Isso é tudo? Rosa! Pina! Nada mal! Isso é tudo? Muito fácil! Isso é tudo? Muito lento! Isso! É grude mais pra você? Nada mal! Rosa, piranha! A morte te aguarda! Aceite o terror da rosa negra! Rosas piranhas! As rosas negras esmagam todos! Rosas piranhas! Rosas piranhas! O quê? O que é isso? É grude mais pra você? O que é isso? No caute! Round 2. Lutem! Rosas piranhas! O que é isso? É grude mais pra você? O que é isso? É grude mais pra você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! É frio demais pra você? Nada mal A morte te aguarda Toma isso! Um coleto! Está perto! Essa é a forma de ter o seu luto! Execução honora! Mocad, tratados mais! Vencedor! Pelo jeito, eu venci dessa vez!